Minha substituta no comando, Tenente Mendes. Cutters. Qual é o caso? Aquarius, Caio. Temos seis astronautas na água. Eu não sabia que havia uma missão. Che, Powell, Rice, Zimmerman, Jackson e a sua esposa, Saxon. Debbie, eu sinto muito. Minha ex-esposa. Desobedeceram ordens. Quebraram a quarentena. Você os conhece. Saxon, como meu comandante das forças especiais, quero que lhe dê as operações de resgate. Capitão, senhor. Relatório, Tenente. Três quilômetros da costa coberto.